O sino, o sino da sagrada O pé, o pé, é rapaz Eu já estou, eu já estou Um pouco mais, eu vou Tijuá, Tijuá, Tijuá Já convidava, eu era nome do mundo Peixe estragoso, e o amor de achar Lari macia, aica, e não vai ajudar O sino, o sino da sagrada O pé, o pé, é rapaz Eu já estou, eu já estou Um pouco mais, eu vou Tijuá, Tijuá Tijuá, Tijuá Tijuá, Tijuá, Tijuá Tijuá, Tijuá Tijuá, Tijuá Tijuá, Tijuá Legenda Adriana Zanotto